Eu vou falar uma coisa pra vocês, olha, vocês cinco mexem com a gente de uma forma que eu acho que vocês nem imaginam. E essa volta, essa união, é a prova, gente, que se uma já causa, todas juntas, então. Não é verdade, gente? É verdade, é verdade, são demais, pô. São demais, eu quero saber como essas mulheres todas deram conta, hein, Lu? Como vocês todas, Karen, Lee, Fantine, como todas vocês deram conta, assim? Porque vocês já estavam com a vida, você com o filho, marido, trabalhando sem parar, que eu acompanho a sua carreira. Eu acompanho a carreira de vocês, entendeu? Eu não deixei de acompanhar, eu era fã do Rouge, desde 2003, 2002, 2003, né, quando eles começaram. Vi vocês ganhando concurso, tenho o primeiro CD, tenho tudo. E até hoje, eu acompanhei ali, nos musicais, na Fazenda também. Maravilhosa! A Karen, vários musicais, trabalhando como atriz, brilhando sempre. Eu acompanhei, Fantine, tudo de vocês. Agora, como que é voltar depois de tanto tempo? Treze anos afastadas? Sim, sim. Eu acho que foi mais complicado no começo, né? Mas, ao mesmo tempo, rola uma coisa de... Parece que a gente nem se separou, sabe? Sabe, amigo, assim, que você fica, às vezes, dez anos sem ver, parece que nada mudou, sabe? Amigo que amigo você pode passar, né? Muito tempo sem ver. E hoje, nós somos donas de uma empresa. Então, tem esse aspecto também. E o que possibilitou a nossa volta... Calma aí, então vocês, hoje em dia, são donas do Rouge. Olha só! Isso é poder, isso é empoderamento feminino. Corre, 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 Corre! Parabéns. Olha, nesses treze anos, eu quero que vocês contem aí pro pessoal de casa o que mais mudou na vida de vocês. Ah, eu acho que eu tô mais madura, tô mais calma, mais serena, mais resolvida. Mais leve O que tem acontecido na sua vida Nesse tempo pra você? Eu acho que eu tive muitas perdas E isso me fortaleceu E hoje eu sei que Eu não tenho a necessidade Ninguém é perfeito E a gente tem que levar essa experiência dessa vida De uma forma mais leve E sempre enxergando o lado positivo Porque às vezes olhar o negativo De algo bom pesa demais E te distorce a realidade Então eu aprendi a olhar as coisas Sempre pelo lado positivo Porque ficou mais leve Eu tô muito mais alegre É muito legal você reconhecer isso Gente, essa mulher É multitalentosa Muito diva Nesses 13 anos Eu perdi as contas De tanto musical que eu fui Ela tava lá brilhando Entendeu? Roubando a cena em todos os musicais Eu tô É verdade Você canta Você atua Você dança Você é multitalentosa, cara É, na verdade Eu acho que isso De qualquer maneira Começou no Ruge, né? Essa coisa de atuar Mesmo fazendo clipes Ou tendo experiências Com quadros Em programas de televisão O canto já é a minha vida É a tônica da minha vida E dançar A gente vem tentando Quebrar do galho Por aí Como sempre, né? A gente vai no truque Não só o Romulo Mas todos Ah, falando em dançar Desculpa um pouquinho, Karen Hoje Eu tenho um desafio Ragatanga Que se eu fosse você em casa Eu ficava com a gente Porque é um desafio Tá? Corpos vão se mexer Aqui hoje E aquele coreógrafo Tão famoso ali Romulo Morada Envolve Esse quinteto aqui As meninas do Ruge Tá? Daqui a pouquinho Desafio Ragatanga Aqui nesse palco Só que Ô, Karen Conta E deu saudade? Dava saudade? Como que é pra você? O que as pessoas te falavam Nesse tempo? Ah, sim Sempre uma saudade muito grande Olha a menina do Ruge Nas ruas Falavam isso? Nos trabalhos E esses trabalhos Que eu acabei fazendo Ao longo desse tempo Me deu oportunidade De topar com várias pessoas Que eram fãs do Ruge E se profissionalizaram Na área Então tava ali Trabalhando de igual pra igual E no final Que eles cumpriam O trabalho deles Falava Ai, eu era fã Eu achava o máximo Muito bem, Karen Olí Agora, me convenço a ser mãe Te convencer a ser mãe? Cara Eu acho que Você acabou de ser mãe? Sim É assim Eu não posso mentir pra você Não é uma tarefa muito fácil Quanto tempo? Ela tá com nove meses Nove meses Gente Nove meses É muito recente É Bem recente Parabéns Antonella Antonella Que mãezona você tem, Antonella? Assim, eu sempre tive o sonho de ser mãe Era uma coisa que eu queria muito, sim De sonhos de profissional e tal Acho que eu já tinha realizado muitos Com o Rouge Com o teatro musical Que foi uma coisa que até Não tava nos planos Mas acabou acontecendo Eu sempre pensava Poxa, mas o tempo tá passando Eu ia emendando um trabalho no outro Eu falava E quando que eu vou ser mãe? E quando que eu vou ser mãe? E acabou que aconteceu No momento certo Como tinha que ser Não foi planejado Mas não tenho dúvidas De que foi o melhor momento Eu acho que foi ela que trouxe Essa luz E você, Fantine? Conta, conta um pouquinho Gente, elas não mudam Olha só a velha Olha a cara A mesma carinha de menina Fantine O que? Conta pra gente Um pouquinho pro pessoal Que tá em casa Entendeu? Que acompanhou você O que que você fez Nesses 13 anos? Como que foi a sua vida Nesses 13 anos? Eu tenho uma filha De 10 anos Quando eu engravidei Ela tem 10 anos? 10 anos de idade É possível 10 anos Cristine tem 10 anos Acredite Eu tô velha Não é possível 10 anos Gente, vocês são tias De uma menina de 10, tá? Sim Só falo isso pra vocês A Cristine é apaixonada por elas Ela veio no carnaval Não queria ir embora Porque assim Eu moro Eu fui embora pra Holanda Pai da Cristine é holandês E eu moro lá Até hoje Tô educando ela lá É... Há 10 anos Gente, ela mora na Holanda Então a sua filha foi alfabetizada Alfabetizada em holandês e inglês Sim Em casa Quantas línguas fala? Três, por enquanto Ela tá aprendendo mais algumas Em casa ela tem acesso aos três idiomas português, holandês e inglês Porque eu me comunico em inglês com o pai dela O pai dela em holandês E eu em português com ela E aí eu comecei a misturar Simples, é simples E a cabeça dela fica como? Fica bem... Bem simples E lá eu me apaixonei por um outro mundo que é da aula de dança Eu me descobri como uma professora de dança na Holanda Fantine Oi E daqui a pouquinho Falando da... Ó, ela é professora de dança lá então É Fantine dá aula de dança na Holanda E daqui a pouquinho Ela vai me ajudar aqui No desafio ragatanga Você aí de casa vai descobrir o que é o desafio ragatanga daqui a pouquinho, tá bom? Porque agora a gente vai falar com a Aline Aline, qual é o segredo pra ter um filho tão lindo, tão charmoso igual o Antônio? Aline! 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 Aline tá emocionada aqui, né? De ver Cara, a gente tá falando de amor, assim É amor É... E eu... E esse... O Ruge é uma benção na minha vida, sabe? É... O Ruge me deu muitas coisas boas Muitas coisas boas Tudo que eu construí na minha vida foi a partir do Ruge Então, chegar aqui, 16 anos depois É... Comemorando com vocês É... Sentindo esse amor Então, só confirma, só confirma que a gente tá no caminho certo, entendeu? É muito bom com vocês Vocês sempre estiveram no caminho certo Aline, você é casada com o Igor Hickley Um grande ator, super talentoso Que a gente ama Tem um filho que a gente... O Brasil inteiro é apaixonado por ele Olhando Olhando Você toda talentosa, linda, maravilhosa Canta O que você fez nesses 13 anos? Como que foi pra você? Fica longe das suas companheiras, das suas amigas também Dessa família Ruge Olha... A vida diária é uma vida que exige muito, né? É... Não é fácil A gente sabe que todo dia é um dia de... De vencer E... Mas... A gente pode escolher E eu escolho Eu faço um pacto todo dia Com alegria Porque passa tão rápido, Sabrina Passa muito rápido Passa muito rápido É... E a gente tá aqui agora E daqui a pouco Pode não tá mais Então eu faço escolhas na minha vida Diariamente, assim E eu acho que é por isso que Deus me abençoa, assim Eu me sinto realmente muito abençoada Você é maravilhosa Você tá linda demais Obrigada! Cada dia mais Ô gente E é muito doido Porque vocês nem imaginam Mas assim Muitos ídolos do Brasil São fãs de vocês Né? Porque as pessoas... Né? É muito doido isso A Anitta, quando ela veio aqui Ela falou Eu sou muito fã do Ruge Quis dançar E a gente trouxe até ali Você lembra ali? Lembro, lembro Ela falou que a favorita dela É Vejo Molhado, né? Roda aí, diretora Eu quero tanto seu beijo Vou olhar com seus lábios de mel Que me deixarão...